A polícia vai fazer uma fiscalização mais intensa nas proximidades das casas de shows em Linhares. Quem tem mais informações sobre isso é o Cláudio Alves. Boa noite pra você, Cláudio. Oi, Dani. Olá, você que nos acompanha. Pois é, nos últimos dias, vários crimes foram registrados na saída de casas de shows na rua Nair Durão, que fica no bairro Três Barras. Até o homicídio já aconteceu no local e a polícia está de olho. De quinta a domingo, as noites na rua Nair Durão Guimarães, no bairro Três Barras, costumam ser bem movimentadas em decorrência das casas de shows que ali estão instaladas. Por isso, a polícia militar, junto a outras forças de segurança, estão atuando constantemente no local. Nós estamos, já há algumas semanas, realizando operações, todos os finais de semana, naquele local, com o objetivo de coibir pessoas conduzindo veículos alcoolizadas e alguns crimes também. Por exemplo, crimes contra patrimônio e crimes contra a vida. Nós tivemos dois casos ali graves, um homicídio, uma tentativa de homicídio. Então, o objetivo da polícia militar é coibir esse tipo de crime. No final de semana, agora, nós fizemos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, fizemos a apreensão de um cidadão alcoolizado ao volante, foi conduzido inclusive à polícia civil. Foram feitos mais de 19 autos de infração naquele local. Então, o objetivo é a gente possibilitar que as pessoas que lá frequentam estejam uma condição melhor de segurança naquele local. A orientação serve também para os proprietários daqueles estabelecimentos. Adotar medidas de segurança para entrada e saída de pessoas é uma forma de garantir a integridade de todos. É interessante os proprietários daqueles locais darem alguma orientação aos seus frequentadores. Por exemplo, geralmente nesses locais, principalmente nas boates que tem lá, existem revistas com segurança, então as pessoas não entram armadas. E aqueles que têm essa autorização de reta armada, eles são registrados e qualificados ali no local. Agora, a nossa grande dificuldade é a parte externa, principalmente. As pessoas ficam aglomeradas, às vezes ficam aglomeradas nas esquinas, ficam aglomeradas próximos casos, fazendo inclusive uso de bebida alcoólica. E às vezes essas pessoas com excesso de bebida alcoólica acabam ficando mais agressivos, né? E querem às vezes brigar ou até mesmo chegar, como aconteceu o fato de homicídio lá, que já teve no local. O preço da gasolina nos postos de Linhares amanheceu 30 centavos mais caro, assim como em todo o Brasil, né? Pois é, o aumento autorizado pela Petrobras foi de 7,11% e já está valendo nas bombas da maioria dos postos aqui da região. O curioso em Linhares é que nos mais de 20 postos só do perintro urbano da cidade, não há qualquer diferença de preços nos combustíveis, principalmente a gasolina, de um posto para outro. O preço da gasolina por aqui chegou agora a casa dos R$ 6,49. Vamos agora conferir os destaques policiais da nossa região. Durante uma incursão no Beco do Nego Dito, no bairro Aviso, policiais da Força Tática viram duas pessoas no local onde acontece tráfico de drogas. Sendo eles abordados, os agentes encontraram com um menor de 17 anos uma bucha de maconha. Ao consultar o sistema de justiça, foi constatado mandado de busca e apreensão por tripla tentativa de homicídio. Já com outro jovem que estava com ele, nada de lícito foi encontrado. Ao realizar buscas nos arredores, a polícia encontrou uma sacola contendo 56 pedaços de maconha. A polícia recebeu informações de que, em um veículo, sedã marca Honda, alguns homens estavam efetuando disparos na rodovia. Durante o patrulhamento em Bebedouro, num posto de combustíveis, foi visualizado o veículo com as características estacionado. Os agentes se aproximaram e um suspeito saiu apreciadamente do veículo. Eles realizaram a abordagem e constataram a presença de outro homem dentro do carro. Na traseira do veículo, foi encontrada uma pistola carregada com cinco munições de calibre .380. Os suspeitos têm diversas passagens por tráfico de drogas, assalto e porte ilegal de arma de fogo na cidade de Aracruz. Eles foram conduzidos até a 16ª Delegacia de Linhares. Durante uma ação do grupo de abordagem da Polícia Militar, no bairro Canivete, a polícia apreendeu dezenas de buchas de maconha, 18 pinos de cocaína e várias pedras de crack. Durante a operação, três pessoas foram detidas, dentre elas, um menor. Todo o material apreendido, juntamente com as três pessoas, foram conduzidas à Delegacia de Polícia. Um homem foi visto furtando roupas de um varal de uma residência em Pontal do Ipiranga. A ação foi flagrada por uma câmera de vídeo monitoramento da casa. Muitos moradores vêm reclamando da falta de policiamento no balneário. O vídeo foi gravado na madrugada desse domingo. A orientação é para que as vítimas de furto procurem a polícia para registrar a ocorrência. Por hoje é só. Eu volto no link de amanhã.